E nesse final de semana, aqui em Floripa, tem a quinta edição do Campeonato Nacional de Vôlei, também com valorização do esporte, a Kelly Borges vai trazer mais detalhes. Onde vai ser, Kelly? Polito, nós estamos falando do Gay Pricks. Está acontecendo nesse momento um dos jogos aí, essa rodada classificatória que começou às 9 horas da manhã. O time de vermelho é do interior de São Paulo, o time oponente é do Rio Grande do Sul e nesse momento eles fazem uma disputa bem divertida, animada aqui. Todo ponto é uma comemoração diferente. Na hora que vão fazer saque, inclusive a gente vê algumas situações que não são muito comuns a gente visualizar. Por exemplo, palminhas para trazer aquela energia para o time continuar aí liderando. Ou pelo menos tentando passar, porque como eu disse, o placar está lá 25 a 21, está acirradinho. Agora falando um pouquinho a respeito desse campeonato, é a quinta edição, como você disse, é o Campeonato Nacional de Vôlei LGBTQIA+. Ele acontece em vários estados brasileiros, já aconteceu no sul do país, mas essa é a primeira vez que chegou aqui na capital catarinense. Então, começou hoje, teve essa rodada aí, está acontecendo esses jogos classificatórios, teve a cerimônia de abertura. Amanhã, a previsão é que aconteça logo a partir das 8 da manhã, mais alguns jogos classificatórios e aí as oitavas de final. No domingo, que é o dia final desse evento, aí são vários horários distintos para poder fazer todo o fechamento desse campeonato. Então, vai ter quartas de final, vai ter disputa da semifinal, do terceiro lugar e a grande final está marcada para as 5 horas da tarde. Depois, é claro, tem a entrega de premiação, a cerimônia de encerramento. Vale a gente lembrar que quem está participando, a maioria, são da comunidade LGBTQIA+, mas também tem um número um pouco menor de héteros jogando junto. Então, é a experiência esportiva de inclusão acontecendo aqui na capital catarinense. E, é claro, todas essas pessoas, por serem de outros estados, nós estamos falando de 300 atletas participando desse campeonato, são 20 times de seis estados diferentes. Então, eles estão movimentando também a economia local, com hospedagem, com idas em bares, em restaurantes, né? Movimentando mesmo a cidade nesse feriadão aí, já que a gente já está falando há bastante, né? No programa do Balanço Geral sobre a Semana Santa, tem mais esse incremento esportivo acontecendo. Onde nós estamos? No Instituto de Educação, aqui, que fica aqui na Ercílio Luz, né? No número 419... Não, 418, perdão. Ercílio Luz 418. Não tem erro. No Instituto Estadual de Educação. E você, é claro, se quiser vir prestigiar, é só chegar aqui. Volto com você aí no...